E aí gente, qual o nome é o seguinte? Crazy Dance Crazy Dance, que loucura Que loucura Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Que beleza Então vamos lá Beleza Beleza Creusa Tentou, começou Tentou Que loucura Tentou que loucura Tentou que loucura Pelo que loucura Tentou que loucura Ai, tá morrendo! Ai, tá morrendo! Ai, tá morrendo! Que porra, meu Deus! Tá louco! Vai bater, cara! Isso aqui não é menino desfogado. Tu tá desfogada! Não desfogada! Tu tá desfogada! Deixa eu desfogada, você ta desfogada, você tá desfogada! Não desfogada! Ai, querida... Ai, carada! Que aí de fó? Uma fó bem gelada do ano. Vou arrumar mulher? Vou arrumar mulher? Uma fila? Fala para que não for! 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 Que loucura! Vamos pegar o mesmo! Isso é bom. Fala para que não for! Fala para lá! Rción só shame! Fala para que não vá! . Isso é bom! OK, ok? Isso!